Gente, olha só, resolveram fazer obra aqui, entendeu? E aí tá um tec-tec no fundo. Me desculpem se der pra ouvir o tec-tec no vídeo, mas foca aqui no conteúdo, porque esse vídeo vai ser bom pra vocês. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui pro canal. E o conteúdo de hoje é pra você que é um aspirante à profissão, pra você que ainda tá pesquisando sobre tradução, se vale a pena ser tradutor. É pra você que caiu de paraquedas aqui no canal, que tá vendo o primeiro, de repente o primeiro vídeo, de repente esse é o segundo, não sei, tá? Mas serve pra você. Serve pra você que já tá iniciando na tradução, que já tá estudando, que já tá começando a receber os primeiros trabalhos. E serve pra você que já é experiente, né? Galera aí que já trabalha há anos com tradução, esse vídeo serve pra todo mundo. Então, fica ligado, porque eu vou dar três motivos hoje pra você não parar de estudar. Eu já estudei, eu já aprendi, eu pratico todo dia trabalhando pros meus clientes e, no meu caso específico aqui, eu, Laila, eu sou professora de técnicas de legendagem. E aí, eu preciso mesmo assim continuar estudando? Será que eu preciso continuar fazendo curso? Preciso continuar participando de eventos? Será que ainda tem alguma coisa pra eu aprender? Se eu já faço isso todo santo dia? E minha resposta pra você é sim. Mesmo que você trabalhe todo santo dia com tradução, todo santo dia com legendagem, não sei qual a sua área da tradução, né? Mas não importa se você faz aquilo todo dia, se você ainda dá aula, né? Como é o meu caso, caso tenha algum professor aqui assistindo. Mas sim, você precisa continuar aprendendo. Por quê? Primeiro motivo. Eu sempre falo isso pros meus alunos aqui. Você tá fazendo um curso hoje. Vamos supor, você tá fazendo um curso de técnicas de legendagem do tradutor iniciante, né? E eu falo pra eles o quê? Não fiquem apenas com o curso do tradutor iniciante. Faça outros cursos de legendagem, caso você tenha gostado da área e você queira ser um profissional dessa área. Por que que eu falo pra fazer outros cursos? Porque o curso do tradutor iniciante é ruim? Não, mas pra ter outras visões sobre essa determinada área. A técnica, gente, é a mesma, tá? Não vai fugir muito as regras. Isso não vai fugir. Você vai acabar revendo com outro professor. Só que o outro professor, ele tem outra forma de explicar. Ele vai ter outra forma de trabalhar. Ali a parte prática, né? Eu, por exemplo, gosto de trabalhar... Quando eu faço legendagem, eu gosto de trabalhar usando frames. Tem gente, tem professores que eu já vi, de cursos que eu já fiz, que gostam de trabalhar usando o tempo, o modo tempo do software. Eu me perco no modo tempo. Eu não gosto. Eu, inclusive, ensino os meus alunos a trabalharem usando frames, né? Mas, enfim, cada um tem ali sua forma de trabalhar. E é justamente você tendo essa outra visão que você vai criar a sua forma de trabalhar. Você vai pegar um pouquinho da Laila, um pouquinho do professor A, um pouquinho do professor B, um pouquinho do palestrante C. Vai juntar isso tudo e vai criar a sua forma de trabalhar. A sua forma de produzir mais, de ser mais produtivo e, óbvio, né? Com qualidade. Sempre que eu falo de produtividade, é produtividade com qualidade. É você fazer o seu trabalho com mais rapidez e com eficiência, com qualidade, né? Com tudo isso junto, óbvio. Então, nunca pare de estudar justamente por isso. Para você ver abordagens diferentes, para você ter uma didática diferente, né? Receber uma forma de dar aula diferente, uma forma de ensinar diferente. De repente, eu falei alguma coisa que passou totalmente desapercebido para você e o outro professor vai falar de uma outra forma e você vai falar, caramba, é mesmo? Eu não lembrava disso. A Laila falou, mas eu não conseguia lembrar desse detalhe. De repente, é só a forma de falar da pessoa. Você pode receber dicas de como trabalhar de uma maneira diferente e que, de repente, para você vai servir, para você render mais. Então, vai fazendo esses apanhados. Segundo motivo para você continuar estudando. Sempre tem alguma coisa, algum detalhezinho que a gente não percebe de primeiro. Sempre tem. Ainda mais se for algo assim que tenha muitos detalhes. E aí, eu vou falar na minha área do audiovisual, na legendagem, na tradução para dublagem. A gente tem muitas técnicaszinhas, são muitas regrinhas específicas, né? De cada uma dessas áreas que a gente acaba tendo que aprender. São muitos detalhezinhos para fazer um serviço legal e enviar para o cliente. E pode ser que de primeira, num primeiro curso, você não consiga anotar. E aí, quando é que você vai anotar? Quando você for estudar com outro professor. Quando você for assistir uma palestra. Quando você estiver, de repente, ouvindo um podcast sobre o assunto. Então, é sempre buscar aquele conhecimento para se aperfeiçoar. Não tem essa de, ah, eu já sei tudo. A gente nunca sabe tudo. Nunca. Nunca sabe tudo. Guardem isso. Já até contei aqui, algumas vezes, o meu início na legendagem, como é que foi. Eu recebi muita informação, assim, ao mesmo tempo, como todo mundo. E eu não conseguia captar alguns detalhes. Por exemplo, a questão da quantidade de caracteres que a gente usa numa linha. Aquilo não, cara, foi tanta informação que aquilo não entrou na minha cabeça. Entrou, eu sabia que eu tinha recebido a informação, mas eu não processei. E aí, numa palestra, o professor comentou e eu, caramba, é, realmente, eu não tinha lembrado disso. Pô, faz todo sentido essa questão dos caracteres por linha e tal. Por quê? Por que falaram de uma forma diferente? Talvez. Por que eu não estava já recebendo tanta informação, já era menos informação do que naquele primeiro dia de aula? Pode ser. Né? Então, assim, a gente sempre vai ter alguma coisa para aprender. A gente sempre vai captar algum detalhe que a gente não captou no momento lá do primeiro curso que a gente fez. E aí, pode ser que aconteça com você, assim como aconteceu comigo, de precisar ouvir a teoria várias vezes, sendo ditas de maneiras diferentes, para você conseguir captar aquela mensagem. Gente, acontece. Ué, ah, é menos inteligente por isso, não sei o quê. Não, não é. Só que, pô, imagina você ser bombardeado com tanta informação e do nada você tem que saber se virar com aquilo tudo. É igual quando a gente aprende a dirigir. É um monte de informação, né? Você tem que botar o cinto, acerto, retrovisor, põe a mão no volante, tem a marcha, tem freio, tem... Cara, é muita coisa para você fazer ao mesmo tempo. Eu, não sei vocês, mas eu quando aprendi a dirigir, eu chegava a trincar os dentes de tanto nervoso que eu tinha, até para o carro não morrer, né? E depois, aquilo ficou assim, super natural. Pergunta se eu dirijo hoje. Não. Desde que eu tirei a minha... Passei na prova do Detran, não, nunca mais peguei um carro. Por quê? Não sei. Eu prefiro ir casado do que comprar um carro, então, né? Deve ser por isso. Mas eu tenho certeza que se eu voltar a dirigir hoje, eu vou dirigir muito bem. E com o tempo, a gente vai percebendo isso, né? Que você vai conseguindo se adaptar, vai conseguindo entender melhor. Meus próprios alunos falam isso, tá? Então, é uma questão de prática também, claro, né? Tem que praticar. Só ficar assistindo teoria, só participar de palestra, fazer curso e não fazer os exercícios propostos, também não vai te ajudar a sair do lugar. E aí, um conselho que eu dou pra você é quando você for fazer cursos, oficinas, veja a questão da prática. Se for um curso, veja se você vai ter feedback dos seus exercícios, né? Curso geralmente tem um periodozinho mais longo, então, dá pra você ter um contato mais próximo com o professor. Oficinas geralmente são mais curtas, né? São algumas horas, então, dependendo da quantidade de pessoas que estejam inscritas pra participar, não tem um feedback individual, mas você já vai começar a ter uma noção. E, se for uma palestra, aí realmente não tem prática, né? Geralmente palestra, a gente não tem prática. Mas você aprende a teoria e você fixa mais aquele conhecimento. Então, sim, todas as formas são válidas. Terceiro motivo pra você não parar de estudar, pra você continuar estudando sempre. Já reparou que os melhores profissionais, não importa se é da tradução ou se é de outra área, os melhores profissionais sempre estão estudando? Já percebeu isso? Teve uma vez que eu parei, eu dava aula pra umas crianças, aula particular pra umas crianças, e a mãe é médica e o pai, se eu não me engano, era advogado. É advogado, né? E, gente, eles viviam estudando. Os pais, não as crianças. As crianças também, né? Mas vocês entendiam. Os pais viviam estudando. Vira e mexe, os pais estavam em algum congresso, os pais estavam fazendo cursos, os pais tinham não sei quantas pós, sabe? E eles estudavam pra caramba. E, é claro, né, gente, também não é só estudar. É você conciliar o estudo com o trabalho. Então, você atende cliente, mas você também estuda. Tenha tempo pra fazer as duas coisas. Divida o seu tempo pra você continuar mantendo a sua educação continuada e você continuar atendendo os seus clientes. Saiba gerenciar esse seu tempo pra você ser um profissional excelente. E outro detalhe, né? Assim, por mais que a gente participe de palestras, que a gente faça cursos, eu acho muito difícil você fazer um curso, você ir pra algum lugar e você falar assim, eu não aprendi nada nesse curso. eu não acredito que isso aconteça. E eu falo por experiência própria também, tá? Eu trabalho há anos com legendagem, que é o meu foco principal dentro da tradução e eu faço cursos ainda até hoje, né? Tanto que, às vezes, as pessoas me veem fazendo curso e ficam assim, ué, a Laila? A Laila dá aula. O que a Laila tá fazendo aqui? Cara, eu não tenho nada pra te ensinar. Ou então, pô, Laila, você não vai aprender nada nesse curso. Enfim, gente, eu sempre aprendo. Sempre. Nem que seja uma coisinha, um detalhezinho. Eu sempre aprendo alguma coisa. Eu não consigo. Eu nunca fiz um curso que eu terminei o curso ou a oficina ou o aulão ou a palestra ou o que quer que seja e eu falei assim, cara, eu não tirei nada que preste desse negócio. Nunca aconteceu isso. Eu sempre aprendo alguma coisa. Nem que seja de alguma coisa assim, eu não quero trabalhar com essa área. Eu aprendi que eu não quero aquilo. Eu sempre aprendo alguma coisa. Sempre. Galera, então, esse é o meu recado de hoje. Continuem estudando. Educação continuada é muito importante pra você como profissional, pra você levar pra sua vida. conhecimento nunca é demais, mas entenda o que eu tô falando. Eu não tô querendo dizer que você tem que se inscrever em tudo quanto é curso que aparece na tua frente, em tudo quanto é evento que aparece na tua frente, palestra, webinar, não é isso que eu tô falando. Quando toda vez que você for participar de alguma coisa, seja paga ou gratuita, com certificado ou sem certificado, vá com um propósito. Você precisa ter um propósito. Já falei sobre isso em outro vídeo. Não adianta ir fazer o curso ou a palestra ou enfim, de qualquer jeito. Vá pensando por que eu vou fazer isso? Tenha um propósito e uma estratégia com aquilo. E a partir do momento que você falar assim eu vou participar, você vai dar o seu sangue naquilo. Ah, mas eu não tô com tempo de fazer os exercícios. Não dorme. Fica acordado e faz. Ah, mas no dia seguinte eu tenho que trabalhar. Cara, eu falei uma vez pros meus alunos assim Ah, Laila, o prazo pra entregar o exercício tá muito apertado. Tá, e se fosse o cliente? O que você ia falar? Ou você não aceita de cara porque a partir do momento que você aceita fazer você tem que ir até o final. Você não pode largar o cliente na mão no meio do projeto. Muito menos em cima da data de entrega. Então, dedique-se. Dê o seu sangue. Arranque os cabelos. Rearruma aí a sua rotina e faça aquilo que você se propôs a fazer. Não vale desistir no meio do caminho, hein? Estamos combinados? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foram milhões de dicas ao mesmo tempo nesse vídeo, né? Mas espero que ajude você a nunca parar de estudar a querer se aperfeiçoar sempre e a não deixar esses pensamentos que aparecem na nossa cabeça surgirem pra impedir a gente de aprender alguma coisa nova pra melhorar ainda mais o nosso trabalho. Se você gostou já deixa o seu joinha compartilha esse vídeo com os seus colegas isso pode ajudar algum colega seu que de repente tá desmotivado tá chateado tá meio assim então compartilha o vídeo com o pessoal. Combinado? Um grande beijo pra vocês sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.